7 horas e 45 minutos, o número de motoristas com problemas de visão cresce quase 80% em 10 anos. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 15 de julho, pelo Conselho Brasileiro de Oftomologia. Confira a reportagem. Uma boa direção é baseada em vários fatores. A principal delas é a visão. Um estudo divulgado pelo Conselho Brasileiro de Oftomologia divulgou que o número de brasileiros com restrições na Carteira Nacional de Habilitação, por conta de problemas de visão, aumentou quase 80% ao longo dos últimos 10 anos. Entre os problemas de visão, o mais recorrente é a miopia. É a primeira entre os motoristas e motociclistas. A miopia consiste na dificuldade em enxergar e focalizar objetos distantes. O segundo problema mais recorrente entre os brasileiros é o astigmatismo. Irregularidades que fazem com que as imagens luminosas sejam vistas como os borrões e ficam distorcidas. Como explica o médico oftalmologista Lucas Monteque. A miopia e o astigmatismo e também a hipermetropia são exos refracionais onde a imagem se forma em pontos diferentes da retina, ou antes ou depois da retina, causando embaçamento. Então, se a pessoa apresenta um desejo refracionais, no teste do, por exemplo, no teste do DETRAN, vai ser detectado e essa pessoa vai ter que fazer um exame de refração para a gente definir o grau que ela tem. Se é miopia, astigmatismo. A miopia, ela se constitui quando a imagem se forma antes da retina. A pessoa usa um grau, digamos assim, negativo. O astigmatismo se dá devido à diferença da curvatura da córnea, que é a estrutura transparente na frente do olho e que causa a imagem ser deslocada em pontos diferentes da retina. Ainda de acordo com o estudo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o grupo inclui ainda pessoas com restrição para dirigir após o pôr do sol e aquelas com visão monocular, visão igual ou inferior a 20% em um dos olhos. Em 2024, esse total já alcança 25,4 milhões, um aumento de 77%. De acordo com o Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, órgão máximo de competência do trânsito no Brasil, aponta que em 2014, mais de 14 milhões de brasileiros precisavam dirigir com óculos. Em 2024, saltou este número para mais de 25 milhões de motoristas. Em Mato Grosso do Sul, a situação não é diferente. De acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN-MS, revela este aumento, somente no interior do estado, a primeira CNH emitida com restrição em 2014, entre as mulheres, era de 1.136. Em 2024, até junho deste ano, já passa do 1.157, um aumento de 98%. Entre os homens, o número é bem maior de motoristas que emitiram a primeira via com restrição. Em 2014, foram 1.712. Até junho deste ano, já somam 1.145, um aumento de 102%. Já nas restrições para a renovação da CNH, o número de motoristas com uso obrigatório de óculos e lentes corretivas aumentou também nos últimos 10 anos. Entre as mulheres, em 2014, era 11.402. Em 2024, nestes seis primeiros meses, saltou para 11.318. Nos homens, que foram renovar suas habilitações, em 2014, 18.191 precisaram usar óculos. Neste primeiro semestre, já somam 13.293. Na avaliação do Conselho, diversos fatores contribuem para a crescente demanda por cuidados oculares entre os motoristas brasileiros, como pontua o médico oftalmologista Lucas Monteque. Esse aumento se deve também ao aumento da procura, do envelhecimento populacional. As pessoas querem dirigir por mais tempo e com a idade também aumentam outros problemas, não só os erros refracionais, problemas como os cataratas e outras doenças oculares que podem, assim, que têm prevenção e que podem determinar aí na acuidade visual e para a pessoa ter uma acuidade visual. Nas ruas de Três Lagos, não é difícil de ver esse aumento. Motoristas que precisam de óculos para dirigir. A professora Cleonira Araújo brinca que o óculos já faz parte do corpo, principalmente para dirigir. Dez anos. Se tira o óculos? Não enxergo. Tenho que dirigir de óculos, óculos de sol, tem grau. Sem óculos não enxergo, né? O meu, ele é para perto, para intermediário e para longe. Ou seja, o óculos se tornou já uma parte do seu corpo. Faz parte da minha vida, não fico sem jeito nenhum. O mesmo acontece com o mototaxista Jeremias Pereira da Silva. Inclusive, por ser motociclista profissional, o teste de visão é aplicado em menos tempo. Tem que estar com o óculos. Tem que fazer o óculos. Inclusive, a gente troca de óculos dois em dois anos. Porque quando você vai lá no oculista e vai fazer aquele exame lá, você não viu, ele já atropela a gente. Então, você vai lá no oculista e vai fazer aquele exame lá no oculista.